Estão numa rataria total ali, agora também não fique colocando a cara, o narigão na frente não, por causa que senão vai tomar, e o Sniper tomou, inclusive. Pô, tu não fala de narigão não, senão acho que... Eu pensei duas vezes, mas daí já tinha soltado, não deu, desculpa, perdão, cara. Coloca aquela câmera do ladinho lá, mano, pra dar uma olhada, com tudo respeito. Cadê? Depois eu lanço, depois eu lanço. Não dá pra lançar agora, não? Dá, dá, pô, cara, calma aí, deixa eu ver se é essa aqui, é essa aqui, não é essa aqui não, é aqui, ó. Aí, ó, a Sly é da hora! Olha a tecnologia do homem, velho, tem 10 câmeras no estúdio dele pra ele fazer live, apareceu no estúdio da... Foi no bolso da Globo. Esqueça tudo, quando eu me acostumar já era, rapaziada, você vai ver no Bruxelles de todos os ângulos possíveis.